Olá, nós estamos no Outubro Rosa e eu trago para você aqui alguns dados do Instituto do Câncer, que são importantes para a gente saber o acompanhamento de tudo isso, as expectativas que as estatísticas trazem, né? Por exemplo, em 2020, mais de 2,3 milhões de mulheres no mundo descobriram o câncer de mama. Aqui no Brasil, 8 mil casos tiveram relação direta com bebida, excesso de peso, não, aumentação e inatividade física, com a forma de vida, né? De se cuidar ou não. E o SUS teve aí um gasto de mais de 813 milhões com o tratamento dessa doença. São dados, são números que às vezes até chocam a gente, mas o que a gente vai trazer hoje aqui para você é justamente o que tem de avanço, o que tem de bom para trazer nessa realidade do câncer de mama. O nosso convidado de hoje é o doutor Marcelo Mendes, mastologista. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, você, Lídice, pelo convite. Eu queria só que o senhor comentasse um pouquinho em relação aos dados, porque assim, a gente vê todos os anos, dados são divulgados, as expectativas, né? A divulgação de que na pandemia as mulheres relaxaram um pouco, né? Com seus exames preventivos. Qual a avaliação que o senhor faz desse momento que a gente está vivendo hoje, dentro dessa realidade? Sem dúvida, Lídice, a pandemia fez com que as pessoas realmente fizessem menos visitas médicas. Então, todo o centro de oncologia observou que muitos diagnósticos deixaram de ser feitos, né? A gente já está num momento em que as pacientes estão buscando já, assim, a realização dos exames, aqueles exames que foram postergados. Então, a gente está num momento, sim, que as pessoas podem ter segurança de voltar a fazer os exames de prevenção e ficar em dia com essa rotina, que é muito importante. Então, o câncer, especificamente o câncer de mama, é uma doença silenciosa. Então, a mulher não vai ter nenhum sintoma. E a chance que ela tem de identificar cedo é através de uma mamografia, de um ultrassom, ou até mesmo durante uma consulta ginecológica de rotina, no exame físico, durante a consulta, né? Então, é muito importante, sim. A gente já teve um certo atraso. Existem pacientes que foram diagnosticadas um pouquinho mais tarde, em função da falta desse exame de rotina. Mas, a gente já está num bom momento em que a vacinação já avançou bastante para a Covid. A gente já tem retornado no movimento em consultório. Então, é muito importante, né? Que as mulheres tomem consciência e voltarem a se cuidar. Antes da gente falar dos avanços no tratamento, eu queria que o senhor relembrasse um pouco aí a questão da prevenção. Com que idade, por exemplo, a mulher deve iniciar a prevenção ao câncer de mama? Bom, de rotina, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela segue a recomendação que é feita nos Estados Unidos. A partir dos 40 anos, toda e qualquer mulher passa a realizar uma mamografia anual. Existem países que iniciam essa rotina de exames a partir dos 50 anos de idade. Então, no Brasil, a gente recomenda que seja feita a partir dos 40 anos. Antes dos 40 anos, mulheres mais jovens, elas podem, durante a consulta ginecológica, realizar o exame físico e, eventualmente, durante o exame físico, se houver necessidade, o ginecologista vai orientá-la sobre um ultrassom ou até mesmo uma mamografia. Mas, de rotina, toda e qualquer mulher, a partir dos 40 anos, precisa realizar os exames. A gente tem visto até muitos casos de pessoas mais jovens se descobrindo com câncer de mama. O senhor falou que ela é silenciosa, mas existe algo que pode ser um alerta? A questão, por exemplo, da genética. Ontem, nós entrevistamos a presidente da MT Mama, Adriana Venturoso, contando que ela não tem na família dela. Como acender essa luzinha aí, não estando nesse grupo aí de 40 para cima? Quem é mais jovem? Bom, Lidice, é importante, você tocou num assunto muito importante, que é a questão genética. O câncer de mama, em mais de 90% dos casos, não tem origem hereditária. Então, isso significa o quê? De cada 10 pacientes que descobrem um câncer de mama, 9 não tem histórico familiar algum. É uma informação importante porque existem mulheres que não fazem exames por acreditarem nisso. Então, ela diz, doutor, eu não preciso fazer exames porque na minha família nunca aconteceu. Então, acreditar nisso, corre-se um risco de negligenciar. Então, toda e qualquer mulher, independente do aspecto histórico familiar, precisa se cuidar. O sinal que é mais comum a paciente perceber, o que a gente sempre orienta, é o quê? O dia que a mulher tocar a mama e sentir um nódulo endurecido, surgiu de repente, não está doendo, e ele aumente de tamanho, aí é um sinal de alerta. Então, a dor na mama é muito comum em muitas mulheres, né? Dependendo até do período menstrual, mama é uma região sensível. Então, a dor quase nunca está relacionada ao câncer de mama. Então, uma modificação na pele, passou a mão, sentiu um caroço endurecido que não está doendo, esse é o sinal mais comum. Daí a importância que aí no Outubro Rosa fala-se muito da mulher se acostumar a fazer o autoexame desde cedo, né? Seria para meio que identificar aí qualquer alteração, procurar um médico e ajuda? Bom, eu costumo dizer para cada paciente, né? Que o autoexame, nós não podemos entregar essa responsabilidade na mão das mulheres. Porque a mulher pode se sentir culpada de muitas das vezes, poxa vida, aí eu não percebi. Então, o autoexame, se fala muito do autoexame, mas não é uma medida eficaz. Tá? Então, pacientes jovens, quando for a uma consulta ginecológica, peça para o ginecologista examinar as mamas. Autoexame é muito relativo. O paciente que tem a mama pequena, talvez ela perceba mais fácil. Agora, mulheres com as mamas grandes, até para nós médicos, é difícil examinar. Então, se tocar, tudo bem. Algumas mulheres têm mais facilidade para se tocar, outras menos. Não tem problema. O importante é que quando for ao médico, quando for a uma consulta de rotina, peça para ser examinada. Importante esse ponto de vista. Acho que é a primeira vez que eu ouço um médico fazer isso, que tira também realmente esse peso, né? Sim. Então, se você achar que, puxa vida, eu vou ter que descobrir, né? Exato. Isso coloca, assim, muita responsabilidade na mão das mulheres. Como se ela tivesse a responsabilidade de fazer o diagnóstico. Então, ela já se sente um pouco culpada de, talvez, será que eu deixei passar algum tempo? Será que eu não fiz o exame certo? Então, eu não costumo insistir no autoexame, que foi uma medida de quase 100 anos atrás. Quando não se tinha mamógrafos, quando não se tinha ultrassom. Isso começou nos Estados Unidos antes desses exames. Então, a única forma que desistia naquela época para fazer com que a mulher, pelo menos, identificasse algo, era se tocar. E isso persistiu até hoje, nos dias de hoje. Mas numa época em que a gente tem o acesso à medicina muito melhor. Os exames são muito melhores. Então, o autoexame é relativo. Aquela mulher que não gosta de se tocar, não tem problema. Agora, quando for a uma consulta de rotina, principalmente a consulta ginecológica, faz parte do exame também. O exame físico das mamas. Exato. Bom, vamos falar, então, dos avanços no tratamento, doutor. A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui. E não necessariamente a mulher precisa fazer quimioterapia ou precisa ser tão invasivo assim. Isso, para a gente, pode ser até surpresa, né? Como é que está hoje essa questão? Exato, Lidice. O que aconteceu é que a ciência começou a estudar e a identificar diferenças que existem entre as células do câncer em cada pessoa. Então, nós não podemos dizer que o câncer de mama é igual em todo mundo. E esse é um conhecimento que aprofundou de 20 anos para cá. Então, para a gente ter uma ideia. Há 30 anos atrás, mais de 90% das mulheres faziam quimioterapia. Hoje, não mais. Existem pacientes que vão fazer o diagnóstico de um câncer de mama e podem não precisar se submeter à quimioterapia. Através do quê? Do conhecimento e do estudo da célula daquela paciente. Então, o estudo genético contribuiu muito com isso. Então, a gente fazer um estudo genético daquela célula, identificar qual é a célula que tem um pouco mais de risco, qual é a célula que tem menos risco, a ponto de a gente individualizar o tratamento. Então, a segurança que a mulher tem hoje é saber que o que vai ser oferecido para ela é a medida justa. Nem a mais e nem a menos. Então, se ela tiver chance de preservar a mama, nós vamos preservar a mama. Hoje, uma outra coisa que se dá muito valor é a cirurgia estética e reparadora da mama. Então, hoje, muitos mastologistas, assim como eu, nós fazemos as duas coisas, tanto a cirurgia estética quanto a reparação. Então, é uma segurança que a mulher tem de ir para uma cirurgia oncológica, sabendo que ela vai ter preservado a questão estética. Então, nós conseguimos melhorar o resultado estético das mamas. Muitas pacientes têm um desejo já com a mama quando vai para a cirurgia. Ela me diz, doutor, eu gostaria de reduzir e aproveitar e reduzir o tamanho das minhas mamas. Ou eu gostaria de aproveitar e já levantar as minhas mamas. Então, isso pode ser feito ao mesmo tempo em que ela vai para uma cirurgia oncológica. Então, na verdade, ela vai fazer a cirurgia oncológica, ver se está correto em meu entendimento. E nessa mesma cirurgia, ela já faz a estética reparadora? Sim, já faz a estética reparadora. Lógico que, dependendo do tratamento que ela vai fazer, a gente vai ter que discutir algumas coisas. Então, por exemplo, prótese. A prótese de silicone, ela pode ser utilizada. Ela é utilizada na reconstrução da mama. O uso da prótese vai depender se a paciente vai fazer algum outro tipo de tratamento. Por exemplo, radioterapia. Então, muitas das vezes, nós vamos conseguir colocar essa prótese depois que ela realizar o tratamento. Mas, sem dúvida, o uso do implante de silicone ou qualquer procedimento estético, ele pode ser feito combinado à cirurgia oncológica. O que a gente vai discutir é individualmente, em cada caso, o que pode ser feito. Nesse tratamento, como é que ficam as questões de metástase? Quando há metástase? Que tipos de metástase são mais comuns no câncer de mama? Bom, Lidice, eu preferiria tocar esse assunto com certo cuidado. Nós sabemos que o câncer é uma doença que ela pode, sim, em algumas pessoas, ter um desenvolvimento e ter um comportamento natural de se manifestar em algumas outras regiões fora da mama. Lógico, a medicina, ela tem conseguido também nessa paciente, muitas das vezes, o quê? A medicina, ela pode tornar o problema crônico. Então, nós temos algumas pacientes com metástases, ou seja, ela tem a manifestação da doença em algum outro local, mas ela consegue ter um equilíbrio deste problema por muitos anos. Através das medicações, através de um tratamento. Então, até isso, a medicina já conseguiu. Então, existem situações em que a gente talvez não consiga reverter o processo. Mas nós conseguimos, muitas das vezes, estabilizar. E o paciente vive, às vezes, anos com uma doença metastática, mas estável. Então, é um fenômeno que, hoje em dia, é possível com alguns recursos. E é lógico que a doença, ela é algo um pouco além do que a ciência consegue controlar. Então, muitas das vezes, para nós médicos, nós temos que, às vezes, até ter um pouco de humildade e de reconhecer que algumas situações nós não conseguimos reverter. Esse é um ponto muito importante. Porque, na área de oncologia, muitas das vezes, a preocupação da família é dizer Bom, não tem mais nada a ser feito. Eu digo sempre que, em uma situação como essa, é onde a família tem muito a se fazer. Então, um paciente que, muitas das vezes, já está numa fase em que a doença não tem mais reversão, é onde se pode proporcionar para esse paciente, pelo tempo que ele tiver de vida, uma condição digna. Independente dos recursos que possam ser utilizados. O que nós fazemos na medicina, como médicos, é ponderar, numa situação como essa, o que pode ajudar o paciente. A gente não vai submeter o paciente a um tratamento desnecessário, que talvez cause mais sofrimento e não mude a doença. Então, é onde a gente chega num ponto de equilíbrio. Só que, lógico, esses são fenômenos que, hoje em dia, têm reduzido a incidência, a porcentagem de pacientes que escapam e têm uma evolução ruim da doença. São os casos mais graves, esses casos? Sim, são os casos que... As pessoas que não buscaram tão cedo ou descobriram isso, muito tarde, a doença. Não, não, assim, a gente não pode... Uma colocação... Se a gente colocar dessa forma, nós estamos transferindo toda a culpa para o paciente. Então, nós sabemos que a ciência, ela ainda não conhece tudo. E, na medicina, a gente tem situações que parecem ser favoráveis, mas tem uma evolução diferente. E outra é aquela situação que parece irreversível e o paciente sai. Então, não importa. A gente tem que, primeiro, avaliar aquela condição inicial, como está o problema, e de forma bem tranquila e bem prática, quais são os recursos que vão beneficiar o paciente. Lógico que a gente tende, assim como nós, vivemos, às vezes, com a cabeça no futuro. Então, a medicina, a ciência, ela trabalha com prognóstico. Muitas vezes a família vem, doutor, qual é a própria paciente? Qual é a minha chance? Quantos por cento eu tenho de chance de me curar? Eu brinco sempre porque nós não temos uma calculadora da vida. Os estudos, lógico, são importantes, a estatística é importante quando se faz um estudo científico, né? Quando é aprovado um tratamento novo, aqueles números precisam mostrar que aquele tratamento tem validade. Nós vimos aí muito, as pessoas tiveram oportunidade de acompanhar o que foi isso com a vacina para a Covid. E muita gente discutia, quantos por cento é de eficácia a vacina? 70, 50? Então, as pessoas ouviram pela primeira vez o que o significado disso. Então, sem dúvida, todo o tratamento é baseado em estudo científico, né? Para que aquele procedimento realmente traga uma probabilidade de funcionar, de trazer benefício para o paciente. Antes da gente gravar, o senhor estava falando, comparando aí as células, o câncer, com os vírus, né? Se você for analisar vírus, é vírus, né? Se você pegar um ou outro, sendo da mesma doença, vírus da Covid, né? São iguais e do câncer não. Como é que se identificam essas células, né? Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais como é que se investiga, né? Aquela célula daquele paciente para conseguir especificar mais esse tratamento. Perfeito, Lidice. No momento em que a paciente faz uma biópsia, existe a retirada de um fragmento do nódulo. E aí o patologista vai examinar esse tecido e hoje o patologista realiza alguns estudos em cima desse tecido e em cima das células. Então, existe o procedimento convencional da patologia de analisar o tecido e dizer para nós o que é. Então, existem reações químicas, existem estudos genéticos dessas células que são feitas para identificar algumas características daquela célula. Então, como você bem colocou, se nós compararmos, por exemplo, com a Covid, o vírus que está presente em todos os pacientes é o mesmo. O vírus não muda. Então, o vírus num paciente A e o vírus num paciente B, ele é exatamente igual. Já no câncer, especificamente no câncer de mama, não é. Então, o câncer de mama de uma mulher não é igual ao câncer de mama de uma outra mulher. E isso foi uma descoberta que a medicina fez recentemente. Então, por isso que, como existem diferenças nas células, o tratamento vai mudar. Existem remédios que funcionam para um tipo de câncer de mama. Existe quimioterapia para um câncer de mama específico. Então, é importante isso, né? Quando a gente ouve o relato de uma paciente, é importante lembrar que aquele relato é uma história individual. Não é a história de todo mundo. Então, a experiência mesmo que ela refere, o tratamento dela foi único. Então, é importante hoje para a mulher entender isso. Então, a mulher que identifica um câncer de mama, ela sabe que o caso dela não é igual ao de ninguém. E o que vai ser feito para ela, nós vamos levar em conta as características da célula do tumor dela. Por isso que algumas pacientes não vão precisar fazer radioterapia. Algumas pacientes não vão precisar fazer uma cirurgia radical. Algumas pacientes podem não precisar fazer quimioterapia. A questão do cabelo, que às vezes incomoda tanto, necessariamente não precisa também ficar careca. Ou que vá ficar, é isso também? Sim. A questão do cabelo, lógico, ela reflete um pouquinho numa autoimagem, né? Então, por exemplo, isso é uma questão de significado, né? A gente sabe que, por exemplo, o cabelo, a perda do cabelo em algumas situações pode ser um significado de algo bom. Então, por exemplo, um estudante que passou no vestibular, ele quer, espera, raspar a cabeça toda. Porque aquilo é um significado de uma vitória que ele teve. A gente procura mudar um pouco o significado, né? Então, se a gente mantiver o significado da perda do cabelo, para quem está tratando de câncer, como algo grave, como algo, ela vai sentir daquela forma. Agora, a gente pode mudar esse significado. O cabelo cai em função do efeito dos remédios da quimioterapia. Não é o câncer de mama que faz o cabelo cair. Mas, hoje em dia, já criaram uma touca, que nós chamamos de touca inglesa. O que ela faz? Quando a paciente vai para a clínica fazer o tratamento da quimio, receber a medicação, ela coloca uma touca no couro cabeludo e essa touca vai resfriar o couro cabeludo. Qualquer região do nosso corpo que a gente põe gelo e esfria, circula menos sangue. Então, quando ela usa essa touca, antes de tomar o remédio da quimio, o remédio vai passar menos pelo couro cabeludo. Então, a chance de diminuir muito a queda do cabelo. Então, essa touca nós temos disponível em quase todas as clínicas de oncologia. Então, é um recurso para aquela paciente que ela queira usar a touca para que o cabelo não caia. E algumas outras pacientes não se importam. Elas arraspam o cabelo inteiro e conseguem lidar numa boa com isso. É uma questão bastante pessoal. Então, é importante que a gente também respeite o lado pessoal de cada um. Mas, para aquela paciente que tem, assim, uma preocupação com o visual, ou até mesmo em função do trabalho que ela executa, é importante a gente lembrar que uma paciente que está tratando de câncer de mama, ela está vivendo, ela está trabalhando, ela se mantém ativa, ela se mantém profissionalmente ativa. Ela não precisa parar o trabalho para realizar o tratamento. Então, em muitas pacientes, é interessante, sim, este recurso para que mantenha uma proporção maior de cabelo e ela consiga, dependendo do trabalho que ela faz, sentir um pouco menos o efeito. Então, esse tipo de tratamento menos invasivo, conforme a necessidade individual, ele também produz menos efeitos colaterais, é isso? Com certeza, Alice. Hoje nós falamos, então, assim, nós saímos de uma época que na oncologia nós fazíamos tudo para todo mundo. E achava-se muitas vezes que isso seria melhor. Existem muitas mulheres que dizem até, doutor, pode tirar a mama inteira que eu não me preocupo, mas isso é pelo medo que ela tem. Então, ela pede isso, mas pelo medo. Então, hoje, é o que nós chamamos de oncologia de precisão. Nós vamos ser mais precisos no tratamento. Nós vamos fazer a medida justa, nem a mais e nem a menos. E isso é importante para a paciente. Ela saber que o que ela está sendo, o que ela está realizando, é o que realmente vai trazer benefício para ela. Então, lógico que alguns tratamentos sempre têm alguns efeitos colaterais. que são administrados, isso tudo é temporário, né? Qualquer reação que a paciente tenha com a químio, ou com a radioterapia, ou até mesmo com a cirurgia, isso tudo vai passar. É muito raro acontecer efeitos, sequelas permanentes, né? Então, aquele é o momento em que a paciente, às vezes, passado um, dois anos, ela vai lembrar daquele período, mas ela sabe que tudo aquilo já passou. Então, os efeitos são temporários mesmo, né? É, desculpa, a gente está estendendo um pouquinho, mas é que vão surgindo as coisas, né? Os assuntos, teve um assunto que já foi muito debatido, enfim, mas eu gostaria de aproveitar que o senhor está aqui, é o caso da Janina Jolie, que, né, preventivamente, porque havia aí uma grande probabilidade de ela ter o câncer de mama, que a mãe teve, ela decidiu retirar, então, fez já uma reconstrução, uma questão estética, mas, assim, antes de aparecer, qual a sua opinião sobre essa questão? Porque isso levantou também muitas questões das mulheres, é, será que isso vale a pena, não vale? Será que eu posso? Será que eu tenho, né, condições, né? Levantou uma questão na época, né? Sim, Iritzi, isso veio porque há mais ou menos 15, quase 20 anos atrás, alguns cientistas descobriram duas mutações genéticas que, quando presentes, uma mulher que tem aquela mutação, ela tem uma probabilidade de vir a ter câncer de mama muito maior. Então, eu digo que, por exemplo, um teste genético, ele é como você fazer uma aposta na loteria. Aquele que tem a mutação, ele faz a aposta com 10 bilhetes. Quem não tem a mutação, faz a aposta com um bilhete. Não significa que aquele que tem mais chances vai ganhar o prêmio, correto? Mas, se eu tenho 10 apostas, eu posso afirmar, eu tenho 10 vezes mais chance de ganhar. Mas, muitas vezes, o prêmio vai com aquele que apostou com um bilhete só. É a mesma coisa. A gente sabe que, para câncer de mama, 90% das mulheres não têm mutação genética alguma. Mas, existem, sim, mulheres que têm um histórico familiar que, se fizer um teste genético, encontra esta mutação. Então, uma paciente que fez o teste e encontrou esta mutação, nós vamos dizer para ela, olha, você tem uma mutação que aumenta o risco de câncer de mama ao longo da sua vida. Ela vai me dizer, doutor, então eu vou ter câncer de mama? Não. Você tem um risco maior. O que você quer fazer com isso? O que nós temos para oferecer para esta mulher? Primeiro, fazer nada. É uma alternativa. Ela vai dizer, doutor, eu vou, então, procurar fazer minhas mamografias todos os anos. E, ponto final. Ou, você quer retirar as suas mamas e fazer uma cirurgia de reconstrução? Então, é uma decisão, é muito pessoal. Hoje, 2021, isso é o que a medicina tem para oferecer para esta mulher que fez um teste genético e encontrou uma mutação. Foi o caso da Angelina Jolie. Ela teve a mãe, tias, avós com câncer de mama. Ela fez o teste genético. Ela também tem essa mutação. E aí, ela procurou fazer o que a gente chama de uma cirurgia de redução de risco. Ela retirou as mamas e colocou prótese. Então, esse, por ser um conhecimento novo, hoje, em 2021, é o que nós temos para oferecer para o paciente. Até que, quem sabe, com algumas décadas para frente, alguma outra solução possa existir. Toda mulher pode se submeter a um teste genético? Não. Por quê? Porque nós sabemos que 90% da população não vai ser encontrado nenhuma mutação. Então, já tem que ter aí um histórico, uma motivação. Sim. Geralmente, um histórico familiar que possa ser discutido a possibilidade de haver uma mutação genética naquela família. E nós temos famílias que têm lá dois, três casos de câncer de mama. E, às vezes, o teste genético não encontra nada. Então, esse é um assunto bastante específico, que a mulher precisa conversar com o especialista. Então, não é um... Quando aconteceu com a Juliana Jolie, muitas mulheres acharam, foi bom, ótimo. Descobriram o teste do câncer de mama. Se você fizer, você vai ter. Se você não tiver, não vai acontecer com você. E não é verdade. Então, vamos lembrar que toda mulher tem risco de vir a ter câncer de mama. Como todo homem tem risco de vir a ter câncer de próstata. Bom, alguma questão que a gente não abordou aqui, que o senhor gostaria de trazer ou reafirmar dentro do que a gente conversou? Bom, eu tenho sim, Litsy, uma questão que eu gostaria de colocar, mas uma questão minha, do Dr. Marcelo Mendes. Nós sabemos que o outro burrosa, ele é muito importante para se tocar no assunto de uma doença. A gente tem que encontrar uma forma interessante de fazer isso, sem causar o medo. Porque o medo faz com que muitas pessoas se afastem dos exames, se afastem da medicina. Então, falar sobre a doença, abordar alguns aspectos, isso é importante. Mas isso não é tudo. Então, eu gostaria que o Outrubo Rosa falasse um pouco mais do papel da mulher na nossa sociedade. Eu acho que esse seria um significado muito interessante para se agregar nesse período. Assim como o Novembro Azul, onde se comenta sobre o câncer de próstata, seria um bom momento para se falar sobre o papel do homem na nossa sociedade. Não só na nossa sociedade, mas ao longo das décadas, ao longo dos séculos. Então, vocês mulheres, vocês se libertaram de muita coisa há muito pouco tempo. Então, se nós observarmos, o papel que a mulher hoje consegue exercer na sociedade é algo muito novo para a mulher. O que ela conseguiu se libertar, desde as condições legais, jurídicas, de casamento, uma série de coisas. Então, seria muito interessante que o Outrubo Rosa fosse um período também para que se valorizasse o feminino. E que esse feminino pudesse ter total condição de se expressar na nossa sociedade. Nós sabemos que nós estamos ainda muito longe disso. A mulher ainda é vítima de muita violência. A violência social, a violência conjugal, a violência profissional. Então, nós estamos muito longe ainda como sociedade para permitir que o feminino se expresse com toda a sua força. Então, eu gostaria que o Outrubo Rosa fosse lembrado, não pela doença em que nós abordamos, que é importante. Existem inúmeras outras doenças que são importantes. Mas, se nós tivermos que tomar consciência de algo durante o mês de outubro, que seja tomar consciência do feminino. Todo homem tem o seu feminino dentro de si. Então, todo homem é metade mãe e metade pai. E toda mulher é metade pai e metade mãe. A mulher também tem a força do masculino dentro dela. Então, bom seria se ambas as forças pudessem se expressar com o equilíbrio na nossa sociedade. Então, que o Outubro Rosa seja um momento para que este feminino seja discutido. Para que a mulher possa expressar o feminino com total liberdade. E isso, na história da nosso mundo, é algo bastante recente. Muito recente. Se você conversar com a geração da sua mãe, com a geração da sua avó, as conquistas que vocês tiveram são conquistas de, talvez, 40 anos para cá só. Então, aqui eu dou o meu meia-culpa como homem. Nós, homens, suprimimos muito o feminino ao longo dos milênios. É chegada a hora de a gente tomar consciência disso. As civilizações no Oriente são diferentes. Lá, o feminino sempre teve espaço para se expressar. Na arte, na música, na dança. Então, aqui nós ainda temos bastante a evoluir. Então, esse é um recado que eu gostaria de deixar. Para que o mês de outubro rosa, a gente possa avançar. Não só falar de uma doença que acomete a mulher. Mas mudarmos um pouquinho e falar sobre a importância do feminino na sociedade. Para que nós, homens, honramos esse feminino. Esse feminino que está presente em nós, na presença da nossa mãe. Então, esse é o recado que eu gostaria. Eu gostaria muito que a sociedade pudesse realmente aproveitar o outubro rosa. E falar mais sobre isso. Que bela reflexão. Com ela que a gente encerra. Muito obrigada pela sua presença. Por tudo aquilo que o senhor trouxe de informações. Mas, especialmente, por essa sua manifestação aqui. Eu acho que qualquer mulher que estiver assistindo vai se sentir honrada, respeitada. E representada. Muito obrigada. Obrigado, você, Elidice. Obrigado a todos. Nós conversamos com o doutor Marcelo Mendes, mastologista. E essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, em destaque, no RDTV, no site RD News. Curta e compartilhe com pelo menos uma pessoa. Você vai estar fazendo aí, está levando informação e, acima de tudo, essa reflexão que o doutor Marcelo trouxe. De repente, a gente transforma esse outubro rosa em um momento muito mais especial. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Música Música